Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio das bolhas de água. Eu vou ter que fazer, galera, 6 bolhas de água com isso aqui. E antes que eu faça as 6 bolhas, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Parou, parou, parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse as bolhas de água, comenta like das 6 bolhas. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor dos dois corantes que eu utilizei para colorir a bolha gigante de água. Preste bastante atenção. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo super satisfatório. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Velhote Tia Graça, que vocês encontram o meu canal junto com minha mãe e com meu irmão, que a gente grava vários desafios super legais. Se inscrevam lá, Velhote Tia Graça. E para a galera que gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Jogar Velhote. Todo dia tem vídeo novo de jogos, então se inscrevam lá. Jogar Velhote, ok? E quem quiser me acompanhar um pouco mais, é só me procurar no Instagram, Velhote do YouTube, que vocês me encontram lá. Certo? E hoje estamos aqui com essa bolha gigante, galera, que nós iremos encher de água o máximo que puder. Depois iremos colorir e depois iremos cortar. Então vai se transformar na maior bola satisfatória de todas. Vamos colorir a maior bola satisfatória de todas com seringas de corante. Ela é vermelha, mas quando ela estica e vai enchendo, ela vai ficando bem transparente. E vocês vão ver como que vai ficar. Eu vou encher ela de água, colocar ali na banheira, e quando estiver completamente cheia, eu volto para manchar para vocês. Certo, galera? Então, depois de um bom tempo, enchemos a nossa bolha gigante. E olha, ocupou praticamente toda a banheira. Olha isso. Olha o resultado aqui, ó. Uma bolha bem gigante. E aqui, como vocês podem perceber, a gente colocou uma cola instantânea na parte em que a gente teve que encher para não vazar. Mas deu tudo certo. E quem lembra, ela era meio vermelha. E de acordo com o que a gente encheu, ela foi ficando transparente, ok? Inclusive grudou até cola aqui na minha mão, mas não tem problema. E agora o que nós iremos fazer? Nós iremos colorir essa bolha gigante com seringa de corante. E depois, no final, nós iremos cortar e vamos ver como que vai ficar a nossa bolha, ok? Então, o primeiro passo é colorir. Vamos lá. Então, temos aqui uma seringa com corante rosa. A gente colocou a seringa bem grande porque a bolha é gigante. Então, bora ver como é que vai ficar a cor do corante na seringa. Então, vamos lá. Será que aqui está bom? Lá vai. Três, dois, um, aí. Olha isso. O corante está se espalhando diretamente na nossa bolha gigante. Primeiramente, a gente vai fazer rosa. E depois, eu acho que a gente pode colocar outra cor para misturar, sabe? Vamos ver. Aqui, pode ser aqui, a parte. para deixar ela bem colorida mesmo. Porque a gente ainda vai misturar. Certo? Aqui na ponta. Aqui. Aqui. Olha isso. Lá na ponta aqui. 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 Eu acho que vamos conseguir colorir essa bolha gigante. a maior bolha de todas. Vamos colocar mais um pouco. Pronto. Agora vamos tentar chacoalhar a bolha para ver se ela colorida. está faltando só a ponta lá para ela ficar rosa, né? Então... Pronto, acho que ficou toda rosa, galera. Na verdade, está parecendo vermelho, mas aqui está rosa. Agora, a gente vai colocar outra seringa de corante aqui nessa bolha. Vamos lá. Ok. A nossa bolha rosa barra vermelho que vocês estão vendo aqui para a gente está rosa. Para vocês deve estar vermelho. Eu estou agora com uma seringa de corante azul e vamos ver como que vai ficar essa bolha. Vamos lá? Olha isso. Vamos colocar aí. Coloca aqui várias partes do azul para misturar, ok? Olha isso. É muito legal ver o corante se misturando lá. Espero que vocês consigam ver. Mas acho que vai dar para ver sim. Aqui. Olha isso. aqui na ponta. Eita, furou ali, galera. Furei. Acho que eu coloquei demais. Mas não tem problema. Aqui a gente vai ajeitar aqui. Nossa, a bolha. Acho que está bom, hein? Vamos ver agora. Misturar. Está ficando meio roxa e meio rosa ainda, né? Porque está de duas cores. Mas espero que dê certo. Olha isso. Está ficando bem diferente as cores, né? Agora vamos cortar. Nossa bolha já furou um pouco, mas a gente vai cortar. Agora chegou a hora de cortarmos a nossa bolha gigante. Vocês estão vendo, galera, que tem aqui uma bolha de ar. Estou pensando em fazer um corte primeiro aqui. Será que vai dar certo? Vamos lá. Já fiz, ó. Agora vai sair, ó. A bolha de ar não sumiu ainda. Que bolha. aqui, ó. Vocês estão vendo? Se eu fizer um cortezinho aqui... Aqui, como está saindo aqui, lá. Vai deixar a banheira cheia de água roxa. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha aqui o tamanho que a gente vai cortar. Opa! Eita! Está ficando gigante. Olha isso. Nem parece que está. A gente cortou, tá? Que isso aqui não está... Está aumentando, sozinho. Está aumentando, sozinho. Bora vir. Bora esperar ver como que vai ficar esse buraco aí na nossa bolha. Eu acho que ela... Será que ela vai explodir a qualquer momento? Eu estou com medo. É tão resistente que não abre de uma vez, né? É verdade. Porque isso aqui não é um balão, galera. É uma bolha mesmo. Olha isso. Olha que estranho que está a nossa bolha. Será que vai encher praticamente a banheira? Não sei. ainda está abrindo, será? Eu acho que será. Ah, tá, tá. Está para ver. Olha aí, galera. Como que está ficando bem estranho. E o efeito bem maluco, né? Está derramando água. Está enchendo a banheira. E aí, será que vai... Eu vou tentar fazer mais um corte ali. ó. É muito resistente. Agora acho que vai, né? Será? Estou achando que está demorando demais. Pode ser que sim. Vamos lá fazer mais um corte assim aqui. Eita! Olha. Agora começou. Vê aqui. Olha isso. Como ficou a cor da bolha. Está diminuindo mais ainda. Está meio... Vamos ver aqui. Pronto. E nossa bolha, galera, esvaziou por completo. E olha aqui a nossa banheira, a cor da água que ficou quando a gente coloriu. Um roxo bem forte, né? Mas deu certo o que a gente queria fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! tchau. Tchau, tchau!